Não basta só agradecer a Deus, a gente precisa parar pra agradecer quem um dia parou pra estender a mão pra nós Gente que parou pra te ajudar quando ninguém acreditava em você Gente que parou pra te ajudar quando ninguém dava nada por você Gente que parou pra acreditar e pra te ajudar quando você era um drogado, quando você era um bêbado Quando você tava longe, quando você tava nas drogas, quando ninguém dava nada por você Alguém pegou você, colocou você dentro da casa dele, te ajudou, te deu dinheiro, fez de tudo por você, te ajudou Aí hoje Deus tá dizendo pra alguém, é tempo de gratidão, você precisa parar pra quem um dia parou pra estender a mão pra você e dizer Eu acredito que você tem algo de Deus e Deus vai te transformar Porque muitos podem ver alguém que não é nada, que não tem muito valor, que tá numa situação difícil Mas tem gente que olhou pra você e viu alguma coisa de bom Gente que passou a madrugada orando por você A tua mãe que nunca desistiu O teu pai que sempre acreditou em você Um irmão que te estendeu a mão O teu pastor que te ajudou Não seja ingrato, seja alguém que vai parar Eu vou agradecer a Deus, mas eu vou agradecer também Quem um dia parou Pra estender a mão quando ninguém acreditava